E aí galera, eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo bem rápido, tá? Que eu prometi referente ao Jump Force. Eu vou trazer a gameplay aí, umas das gameplays que eu vou postar no canal rapidinho, tá? E pra não demorar, eu só peço que vocês deixem o like aí, compartilha pra reforçar o nosso trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino, beleza? Lembrando que esse vídeo vai ter o código da Live Gold e da Xbox Game Pass, tá? Quem pegar primeiro, vocês vão ter 14 dias de Live e 14 dias de Game Pass, beleza? Então, é nóis. Bom vídeo a todos e até o próximo vídeo, beleza? Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Tchau, tchau. Obrigado.